Olá, no Evangelho desta quarta-feira algumas pessoas fazem perguntas a Jesus sobre a outra vida. Com quem ficaria uma esposa que casou com diversos maridos na outra vida? Eu penso que às vezes nós nos preocupamos demais com o mundo dos mortos e esquecemos o mundo dos vivos. Esquecemos aqueles que estão morrendo ao nosso redor, estão pedindo por socorro. Às vezes olhamos e não enxergamos, ouvimos e não escutamos de verdade, não estamos aí em tempo integral. Isso evitaria muitas mortes internas e externas. Eu penso que isso acontecendo não haveria uma preocupação. Como será o outro lado? Se fosse uma vida de amor aqui, seria uma continuidade de uma vida de amor lá. Jesus deixa claro, seremos como anjos se encontrarmos essa graça da salvação. Mas a porta é Jesus e o segredo é vivermos de acordo com Jesus e seus ensinamentos. O amor, o perdão, o carinho, o cuidado, viver na presença de Deus. Pense nisso.